Dirigentes da primeira divisão do Campeonato Piauiense estiveram reunidos na Federação de Futebol do Piauí e como tema principal, a temporada de 2016. Eu acho que vai ser o campeonato mais importante, o melhor campeonato dos últimos 10 anos porque o Rio vai vir forte, o Flamengo forte, tenho certeza que o Parnaíba vai vir também muito forte. Ainda falta definir algumas coisas do campeonato, mas dentro que o futebol do Piauí mesmo está necessitando, que é um calendário mais organizado, mais visado. Já foram colocadas algumas sugestões de datas, de prazo, de regulamento. Eu acho que isso é bom para a gente chegar lá no arbitral e ter uma facilidade maior de chegar a esse ponto definitivo. A gente ficou aqui para justamente saber qual era o conteúdo da reunião para que esse próximo arbitral, que seja realizado dia 19, a gente já venha com as propostas. Proposta da realização de como é que vai ser a forma de disputa. E para a próxima temporada, os dirigentes são unânimes ao afirmarem que é um atrativo a mais no Campeonato Piauí de 2016. Ou seja, porque vai ter um clube da terceira divisão. E esse clube é o River. É um atrativo a mais, sem dúvida. E mais vaga também para a competição nacional. O River se organizou e conseguiu esse acesso. Eu acho que vai trazer a imprensa, vai trazer o torcedor, vai trazer também, quem sabe, o poder público para poder apoiar o futebol piauiense. O futebol piauiense já é visto agora com outros olhos. A gente já passamos esse ano sofrendo muito em algumas reuniões que a gente foi até na Copa do Nordeste, onde nós não tínhamos time da terceira divisão. Agora não, a gente já tem um time, todo mundo já olha o futebol piauiense de outro modo. Depois desta reunião, já ficou marcada a data do próximo arbitral, que vai acontecer no dia 19. Aí sim, nesse arbitral, será definida a data de abertura do Campeonato Piauiense de 2016. Dia 19, nós teremos arbitral para discutir e fechar tudo do Campeonato de 2016.